Eu sou o responsável por isso. Desculpa, tá? Eu fui o culpado. Só me perdoa. Clarice é do bem, é do bem. Eu sou do bem, eu sou do bem. Aí, eu vou te falar. Vim aqui fazer um teste de covid. Porque é isso, a gente vai pra várias festas no final de semana. O pitbull não para. Então aproveitei que eu tô aqui na talitinha e vim fazer o teste de covid, mano. E a camisa, eu vim com a camisa, mano. Porque eu amo a minha religião, não tenho vergonha. É religião que só faz o bem, ajuda as pessoas. Vocês viram aí, ó. É isso aí. Então, só que a camisa tá fazendo sucesso no posto aqui. A moça ali fora já me viu, já falou amei a sua camisa. Eu falei, caramba, ó. Essa aqui já amou o pai. O irmão pensou que era eu. Mas não sou eu não. Esse aqui é o Pai Andresson de Xangô. Onde que ele é? Vai de São Paulo. Mas bota Pai Andresson, chegou no Instagram, você vai ver o trabalho que ele faz. Um trabalho muito, muito top. Você gosta da minha amiga que é porteira? Que ela também gosta? Ela também gosta. Ela que falou que a camisa é linda. Aí, ó. Tira, é demais. Fazendo sucesso aí a camisa, mano. Fiquei bonitinho com essa camisa, não fiquei? Ficou. Lindo. Tem, tem que ter essa camisa. Tem que ter essa camisa. Tem que ter essa camisa, não vai ficar bonito. Mesmo que tenha a camisa, já vai ficar bonito. É, o manda. O manda. A religião que tá dominando o mundo, que tá fazendo só o bem. Ó, eu tenho uma trauma de fazer esse teste aí. Tem que ter uma? Uh, passo direto, dói no nariz. Fico que você tá naquela fase. Pode, senhor. Como é que faz? Fiquei quietinho. Não puxa a minha mão, não. Não tá fazendo. Pitbull não morre. Pitbull não morre. Pitbull não morre. Eu tô nervoso, Sarin. Calma, Pitbull. Não puxa a cabeça, não. É dos dois, tá? Foi. Quase que recebe a labarete. Fala aí, o que tem a dizer? Tá chorando, Pitbull? Morrendo. Meu Deus. Chora, não. Aqui, ó. Tem papel ou toalha aqui, ó. Não? Vai pro 10 dele já, cara. Toma, malvinho. Toma, malvinho, não. Tá chorando. Manda minha mãe. Vou te falar. Ele é forte. Perdi meu pai com essa maldita doença. Tá arrependido. Perdi meu pai, cara. Meu pai sim que eu amo. Por isso que eu... Aí, ó. Todo mundo... Aí, todo mundo... Todo mundo dá cheia, mano. Ih, essa hora da igreja tem a cara de ser pastora. No nome de Jesus. Não, mas isso aí minha família também é evangélico. Isso aqui é o legal. Então você vê. Aí as pessoas veem as pessoas de outra religião. Já vê que o outro... Ah, que é do mal, que é não. Não, não. Se eu chegasse aqui... Do jeito que eu cheguei aqui, eu não falei nada. Todo mundo... Isso foi simpático. Isso aí. A gente faz... O negócio é fazer o bem. Deus é o sol. Já chegou com um crachá de orgânico. E aquela pastora que... O fato é ver. A pastora... Religião. Coisa ruim tem toda a religião. Aquela pastora que mandou matar o marido. É. Saiu agora o filme dela na... Tá negativo. Já tira a fotinha. Já pode. É negativo mesmo, Adô? É negativo. Como é que sabe se é negativo? É um parzinho. Caraca, viu? Se tiver dois... Mas é por consciência mesmo. Consciência, entendeu? Já vou ficar... Tem festa pra gente fazer, ó. Galera. Tem muita festa. Ó, o Pitbull só vai parar dia 21. Então até dia 21 tem muita festa pra gente fazer. Então, ó. Ok. E depois da festa eu faço de novo. Tem um dia que eu fiz três testes seguidas. Aí. Isso. Toda semana eu fazia um. Tá? Porque eu ia por tumulto. Aham. Consciência aí. Caramba, meu nariz vai ser muito ruim, cara. Eu quebrou meu nariz. Só nada. Fiz devagarzinho. Galera. Só porque ela é evangélica e eu sou da Corimba... Mentira. Tu acabou de falar bem de mim. Passou o meu nariz. Não. Falei bem de você. Mas, porra... Meu Deus. Mãozinha pesada, hein? Paga, a mão é leve. Todo mundo fala, tá? Até pra vacina. Não, tô falando. Foi de boa. Ah, eu sou abusado. Vou levar pra casa aí pra mostrar que tá negativo. Mas, tchau, já fiz mais... Já fiz uns oito testes desse. O meu nariz tá doendo, hein? É isso aí, cara. Vim fazer o teste. Vai, meu pai e o ganho. Vai, o ganho. Isso aí, pô. Tirei onda, mano. Na moral, ninguém... Já aconteceu isso aqui no... Poxa, não, cara assim... E o ganho errado, hein? Você chegou? Não, o pessoal só já me falou que ia dar tiro na nossa cara. É minha, amor? Não, então eu não vou dar tiro. Eu vou trazer uma caixa de bombom pra cada um de vocês. Ah, então tá bom. Vou trazer uma caixa de bombom pra cada um de vocês. Tá ali. Tá ali, doutor. Olha, tá registrado. Não, vou trazer, pô. Tá registrado. E vai registrar. Mas, vem cá. É uma caixa de bombom pra cada uma caixa de bombom pra poder ser registrado. Não, posso... Uma, duas, três, quatro caixas. Isso. Aí, ó. Quatro caixas. Nossa. Vou comprar, vou voltar, vou mostrar. É isso aí, ó. Pode achar que o bombom não vai ter... O bombom não vai estar com esse negócio. Se tu falar, come doce, pequenidade. Não, não. A gente ora. Não. Deus abençoe, a gente come. Não precisa nem orar. Não precisa nem orar, quer de coração. Entendeu? Quer o bombom ou quer o dinheiro? Não, bombom. Ah, tá aí. Nada de dinheiro. Nada de dinheiro. É, vambora. É, vambora. É, vambora. Manda um axé. Manda um axé pra galera do canal ganhar. Aí fala, galera, tamo junto. Ah, para. Tô vergonha. Galera, tamo junto. Dá seu nome. Deixa o like. Vai, deixa o like. Deixa o comentário. Não, fala você. Carmesita, por favor. Carmesita. Beijo. Tudo de bom aí pra vocês. Olha, cigana, eu preciso de você. Vamos jogar. A nossa enfermeira, né? O jogo da varolinha. Se eu perder, você me ganha. Se eu ganhar, você é minha. Eu acho que a gente já veio. Olha. Eu acho que vocês estão fazendo muito barulho, né? Eu acho que a gente veio. Valeu, irmão. É, desculpa, tia. Eu só tô fazendo carmesita, carmesita. Fui eu, fui eu. Eu sou o responsável por isso. Desculpa, tá? Eu fui culpado. Só me perdoa. Clarice é do bem, é do pé. Eu sou do bem, eu sou do bem. Carmesita, carmesita. Eu sou pastor daquela igreja que tem ali na esquina. É sério? Sério, pô. Pastor Helder. Helder? Não, não conheço. Olha a camisa. Minha camisa que é uma homenagem ao pastor. Eu acho que é uma pombageira. Tá mais bugue? É uma pombageira. Ai, é o bom dia mais feliz da minha vida, eu vim fazer o teste de Covid, cara. Não, não quero ir de novo. Eu não vou ler a caveira aqui, olha. Aqui, ó. Tá vendo? Esse homem é da macumba. Eu? Ele é o gama. Sou, eu sou o gama. E mãe, mãe. Acabei de te ver. Negativo, galera, negativo. Ó, vai mais uma caixa de bombom. Negativo, galera. Pode marcar a gente no Instagram, tá bom? Obrigado, gente. Tamo junto. Pra ter vários seguidores. Ó. Deixa o endereço da igreja aí pra gente, que a gente gosta. Sim, com certeza. A gente gosta. Tenda espírita acabou com o jurambô. Paralha da brisa. Anota. Paralha da brisa. Terreiro de cura. Valeu, irmão. Abraão. Obrigada, meu amigo. Irmão. Deu positivo ou negativo? Negativo. Negativo, cara. Vim sem sintoma nenhum, mas a consciência é... Então, mas... Homem consciente é tudo. Vai visitar a mãe dele, mas antes... Vim aqui fazer o teste. Vim visitar a minha mãe, tem um monte de festa pra fazer aí com os contratantes, né? Então... Tá certo. Beijo. Galera, hoje foi o dia mais feliz. Você vai ter presente? Ah, é? Que chave. Opa. Chave do veículo. É, isso aí. Obrigado, hein. Tchau. Aí, galera, foi o dia mais feliz que... Na moral, pra quem... Eu já perdi meu pai por isso. Vocês sabem disso. Quem é um companheiro sabe. Do nada aqui... A gente conheceu aqui só pessoas do bem, cara. Sem... A minha parada é maneira, que é sem combinar. Sem combinar. Fiquei perdido aqui, ó. Enfim, tudo sem combinar. Caraca, deu negativo, cara. Pô, meu nariz tá arregaçado. Já é o oitavo teste que eu faço. Todo lugar que eu vou, faço teste. Milhão de doses aplicadas e salva-vidas. É isso mesmo. Quem não tomou... Tchau. Obrigado, tá? Aí, ó. Obrigado, Deus. Negativo. Chave.